Foi a melhor coisa que me aconteceu, meu presentinho de Deus Agora eu, só que é todo lá, seu e agora o meu Coraçãozinho é todo seu Eu nasci pra ser o segredinho E você nasceu pra ser meu chicletinho Agora eu, só que é todo lá, seu e agora o meu Coraçãozinho é todo seu